Música Sim, nós trouxemos hoje a tribuna sobre o Agosto Lilás, do encontro que também nós participamos ontem lá no Congresso Nacional, junto às procuradoras nacionais do nosso país. Tivemos ali com deputadas estaduais de diversas regiões do nosso país, deputadas federais, vereadoras de vários municípios aqui, de alguns municípios do nosso estado, e que foi muito bom, foi um dia de aprendizado, onde nós entendemos a importância dessa junção das mulheres estarem trabalhando por outras mulheres. O que foi falado lá pelas deputadas é o seguinte, que no Congresso Nacional criam-se leis para a proteção das mulheres, mas também é necessário aumentar o número de mulheres nas câmaras legislativas para que essas leis venham a ser cumpridas, para que elas possam fiscalizar essas leis e estar diante da população pedindo para que essas leis venham a ser cumpridas. E também a importância da rede de proteção à mulher, rede essa que aqui em Anápolis nós trabalhamos com afinco, rede essa que funciona aqui em Anápolis já há algum tempo, porque aqui em Anápolis hoje trabalha-se legislativo, executivo, judiciário, trabalha-se o pessoal da Deander, delegacia, a Penha, e toda a rede de proteção, tanto o Ministério Público, também trabalha aí a Penha, que faz um excelente trabalho no nosso município. Hoje nós temos aí uma vasta rede de proteção em Anápolis, inclusive com casas de acolhimento, e isso é muito importante, quer dizer, são mulheres cuidando de mulheres, e lógico, levando com que essas mulheres venham a romper esse ciclo de violência. Essa é a importância dessa rede de proteção.